Por que a imprensa é tão descolada da realidade? Por que aquilo que a gente vê no noticiário, por que aquilo que a gente ouve os comentaristas falando, tá tão em descompasso com aquilo que a gente observa na realidade? Tá tão em descompasso com os nossos valores, com as nossas virtudes? E eu sei lá... O estudo feito pela Gazeta do Povo demonstrou números assustadores em relação à ideologia da população e à ideologia dos jornalistas. Explica muito do por que a gente não se sente representado, do por que a gente não vê credibilidade na maior parte dos grandes veículos de comunicação e, ao mesmo tempo, coloca um desafio pra gente. Como enfrentar essa realidade em que grandes veículos de imprensa não compartilham dos valores e dos princípios da maior parte da população brasileira e retratam uma realidade distorcida e narrativas mentirosas e falaciosas pra gente. Eu vou mostrar os gráficos pra vocês e, apesar da gente já ter essa presunção, apesar da gente já saber mais ou menos como é o cenário, ter os números exatos é, de fato, surpreendente. E eu vou mostrar os gráficos pra vocês. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos com as matrículas pra Academia Valete abertas, uma nova edição com novas aulas, com novos cursos. Eu, pessoalmente, dou aulas de debate com base nas técnicas de Schopenhauer, analisando o primeiro debate presidencial desde a redemocratização, aquele que teve vários candidatos e que os debates foram muito interessantes e que servem muito de exemplo pra gente observar quais são as técnicas mais utilizadas no debate público e como, de fato, não apenas ter razão, não apenas ter o conteúdo político, econômico, filosófico, mas também parecer ter razão, passar a mensagem que é fundamental se você quer participar do debate público de qualquer maneira. Então, essa é a minha aula de debate ou outras várias aulas de história, de filosofia, de economia, uma formação extremamente completa pra você que quer, de fato, estar bem calçado, bem embasado nos debates políticos. Se inscreva aí, as matrículas pra Academia Valete estão abertas. Além disso, quero lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, clica aí no link Muda São Paulo pra gente discutir os principais problemas da cidade e ajudar a levar a nossa pré-campanha pra frente. Na última pesquisa Atlas, batemos aí 9,4% das intenções de voto, graças ao trabalho de cada um de vocês. E pra finalizar, esse é o último final de semana em que as matrículas do primeiro lote do nosso curso de investimentos vai estar aberto, ensina desde o básico até o avançado, você investir em renda fixa, você investir na Bolsa de Valores, você investir fora do país, quer investir na Bolsa Americana, quer investir em criptoativos, você que quer ter uma carteira, exemplos de carteira, e mentorias individualizadas pra saber onde você tá acertando, onde você tá errando e como, de fato, ter ganhos consistentes no médio e no longo prazo, tá aí o nosso curso de investimentos pra vocês. E o primeiro lote fecha agora, neste final de semana, e não abre mais. Muito bem, né? Vamos falar, então, sobre a pesquisa da Gazeta do Povo. É muito comum, né? A gente vê uma notícia, a gente vê uma chamada, né? Que utiliza termos que não estão adequados com aquilo que a gente acredita, ou que não, de fato, retratam a verdade dos fatos, né? Muitas vezes a gente vê distorções, né? A imprensa brasileira, de maneira geral, claro que há exceções, mas, de maneira geral, tá muito descredibilizada, né? Perdeu muito da confiança do público, porque, hoje, a informação não é mais monopólio dos veículos de comunicação, né? A gente pode ter acesso à informação, como você tem assistindo ao meu canal, por várias fontes, e, às vezes, muito mais rápido até do que os veículos tradicionais. Os veículos tradicionais, de certa maneira, deveriam servir como uma espécie de chancela de credibilidade pras informações. Olha, se saiu em tal veículo, é porque, de fato, é verdade, de fato, foi verificado, foi apurado, um jornalista profissional fez o seu trabalho e verificou que aquilo é real. A gente já teve notícia disso antes, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, mas, a partir do momento que saiu um tal veículo, nós temos a certeza de que, de fato, é real. Ou, então, nós consumimos os comentários em cima daquela notícia que a gente já sabe. A gente quer saber quais são as opiniões, as análises, né? Os bastidores daquilo que a gente está vendo. Só que não é isso que a gente vê na prática. A gente não encontra essa fonte de credibilidade nos veículos de imprensa. E por que isso acontece? Por que tem esse descolamento entre o grande público e os veículos de imprensa? E aí, vou pedir para o editor colocar os gráficos aí, os números no vídeo. Olha só que interessante. A Gazeta do Povo, o Instituto da Gazeta do Povo, que é um jornal digital, fez essa pesquisa para mostrar que a população brasileira se identifica mais com a direita e com o centro. 24% se declaram como pessoas de direita, 20% de centro. E muito menos com a esquerda. Apenas 11% da população diz se identificar com a esquerda. Já entre jornalistas, 81% se identificam com a esquerda. Ou seja, sempre que a gente vê um comentário, uma chamada, uma manchete, e aquilo nós sentimos que é tendencioso, nós sentimos que está puxando para um lado, isso acontece porque, muitas vezes, esses jornalistas de esquerda, em vez de fazer o seu papel de repórteres, por exemplo, e de fato apenas reportar aquilo que está acontecendo, colocar o fato e deixar que as pessoas deem a sua opinião, deixar que as pessoas façam a sua análise, eles distorcem o fato e colocam a sua opinião no lugar da reportagem. Travestem uma reportagem, na verdade, travestem a sua opinião, travestem a militância, ou a militância política, na forma de reportagem. E isso tira toda a credibilidade do jornal. Isso tira toda a credibilidade da imprensa. Porque a gente começa a assistir, na Rede Globo, por exemplo, uma propaganda ostensiva do governo federal e do Supremo Tribunal Federal. E aí ninguém mais vai querer assistir, ninguém mais vai querer ver. Óbvio que eles ainda têm um alcance colossal, ainda são a maior rede de televisão, ainda têm muito poder, ainda têm muita influência. sim, mas ao mesmo tempo eu carrego uma rejeição gigante também. Uma rejeição gigante. A quantidade de pessoas que rejeitam, que rechaçam, porque não é só não assistir. Uma coisa é não gostar de um conteúdo e simplesmente mudar de canal. Uma coisa é não gostar de um comentarista, uma coisa é não... Sabe? Uma coisa que não me agrada. É um tipo de... Como se tivesse um programa que eu não gosto, eu não gosto de programa de culinária, eu vou passar e tal. Mas eu não odeio programa de culinária, eu não milito contra o programa de culinária. Eu não fico falando para as outras pessoas que o programa de culinária tinha que acabar, que é um absurdo o programa de culinária. Eu simplesmente não gosto, não assisto. É diferente com a Rede Globo. Não é só que quem não gosta não assiste. Quem não gosta aponta a manipulação, a farsa, a mentira, milita contra o próprio trabalho da Rede Globo justamente por causa desse ódio que é gerado por essa militância política feita pela Rede Globo, essa propaganda. A imprensa deveria fiscalizar o poder. A imprensa deveria ser um órgão independente. Não está aí para puxar saco de governo, para fazer propaganda de governo de nenhuma ideologia. É para tratar objetivamente. Também não é para inventar mentira para atacar governo, não. É para tratar objetivamente, fiscalizar o poder, tratar com sobriedade, tratar com isenção. E o que a gente vê nessa pesquisa da Gazeta do Povo é justamente um retrato do sentimento da população, do nosso sentimento em relação aos veículos de comunicação. Eles mentem, eles manipulam para fazer com que os fatos se encaixem na narrativa e na ideologia política deles. Enquanto isso, a base, a maior parte da população sabe que aquilo está sendo manipulado, sabe que aquilo está errado, mas infelizmente não tem ainda, para além da internet, um veículo maior e mais efetivo para fazer a sua voz ser ouvida. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL